Então se você tem, por exemplo, uma consultoria, igual eu falei, você pode ter um site clientes, subsite para cada cliente e colocar suas entregas ali dentro. Gente, entrega dentro de um SharePoint bem desenhado é mágico. Para que eu pudesse fazer BIs específicos de cada área e disponibilizar por cliente. Tudo isso também é interessante para o cliente. Mas como que eu ia fazer essa disponibilização? Aí eu comecei a estudar e cheguei no subsite. Beleza, ele criou um subsite. O que é esse subsite? É exatamente um SharePoint, igual aos demais, só que vinculado a outro SharePoint. Ele não tem uma equipe do Teams necessariamente ligada a ele. Mas Carlos, qual que é a vantagem disso? Deixa eu mostrar para vocês como que a gente fez. Quando a pauta é Office 365, eu acho que um dos assuntos mais engajados na internet, que mais tem conteúdo e que inclusive vocês mais assistem aqui no canal, é o SharePoint. A gente já fez diversos conteúdos aqui, falando sobre como utilizar, governança de dados, as possibilidades de integração. E ele é uma ferramenta, por mais que antiga da Microsoft. Hoje, ele mudou num modelo muito mais estruturado, utilizando o serviço de SaaS, né? Um serviço onde você consegue acessar através do modelo de protocolo da internet atual. Você consegue ir lá e colocar um site e acessar de qualquer lugar. Você não precisa estar dentro da sua rede e nem preocupar com o servidor. Vendo essa possibilidade, vendo essa quantidade de conteúdo e o engajamento das pessoas aqui no canal em relação à pauta do SharePoint, eu aproveitei hoje, porque eu estava numa demanda fazendo a apresentação de um resultado, de um trabalho, que a gente desenvolveu em cima de um modelo de ESG, né? De governança ali vinculado ao social e ao environment. Uma estrutura de dados foi desenhada dentro do SharePoint para gerenciar toda a governança da empresa. Inclusive, utilizando perfis de sites, subsites e questões do tipo. E eu lembrei que eu não tinha falado aqui no canal ainda sobre subsites. Sobre a estrutura de subsites e de hubsites dentro do SharePoint. E eu tive que procurar algumas coisas na internet para tentar achar um material sobre algumas dúvidas que eu tinha. Principalmente sobre a diferença entre hubsite e subsite. E eu realmente não encontrei muita coisa. Então, eu decidi aproveitar aqui hoje, que eu já estou no embalo, já fiz uma apresentação. Eu trazer para vocês aqui um pouco de como que a gente usa o hubsite, como que a gente usa os subsites no dia a dia aqui da ProResultado, vinculado diretamente a negócios. Não é assim, ah, subsite você pode criar um site dentro de outro. Hubsite você pode criar uma estrutura de vários sites juntos, que carrega o mesmo layout, que carrega os mesmos grupos de acesso de dados. Eu não vou entrar nessa pauta técnica. Tem muita gente que faz isso na internet. É necessário, principalmente para você que quer configurar acessos, controles, controles pelo audience. Mas eu acho que o nosso modelo aqui, ele engaja muito mais pela pauta que a gente traz a realidade do dia a dia. O que a gente realmente aplica e como utilizar aquilo ali. Até mesmo porque eu tenho visto muita gente implementando o SharePoint em empresas e implementando de uma forma que particularmente eu, Carlos, não consigo entender por que é feito assim. As pessoas vão lá na empresa e implementam um SharePoint, um site apenas, com o nome da empresa, divide ali dentro as pastas por departamento, pega essas pastas e coloca no SharePoint com controle de acesso e controle de abas. Simplesmente pega o SharePoint e desenha uma estrutura igual a do OneDrive, igual a do Google Drive, só que dentro de um site. Não tem sentido isso para mim. A possibilidade é tão ampla que não faz sentido utilizar o SharePoint para isso. Então, vendo esse mercado, vendo essa estrutura, aqui eu foco em mostrar como organizar empresas, como organizar projetos, como organizar negócios utilizando as ferramentas. Às vezes eu entro em pautas como acesso, controle de acesso, disponibilidade, ferramentas mais técnicas, mas eu ainda prefiro trazer o macro, porque assim eu gosto de ampliar a visão de vocês nas possibilidades que as ferramentas trazem. Então agora, sem mais delongas, porque eu já falei muito e o Rômulo vai me xingar por causa disso, eu quero trazer para vocês como que eu organizei toda uma parte de governança de uma empresa dentro do SharePoint, utilizando ali canais do Teams, usando sites, usando subsites e mostrando a possibilidade do subsite apresentar para vocês uma forma de disponibilizar a informação para o seu cliente. E amanhã, eu tenho uma reunião comercial na parte da manhã, eu tenho uma reunião comercial, desculpa, uma reunião de planejamento na parte da tarde com um cliente nosso, de como utilizar o SharePoint, a governança de dados integrada à gestão financeira, a planejamento estratégico e ao comercial, gerenciando cada projeto do cliente dentro de um subsite. Mas isso vai ficar para um segundo momento. Enquanto, esse empresário, que é um cara muito relevante na minha história, eu atendo ele faz anos, tem muito tempo que eu conheço ele, e ele já passou por altos e baixos nessa carreira dele de empresário, e a gente sempre esteve lá apoiando em várias áreas, em vários contratos diferentes, mas ele é um cara que tem uma visão muito boa de gestão de negócio, trabalhou em grandes empresas antes de abrir o negócio dele. E eu quero trazer ele aqui, porque eu comecei a desenhar um modelo de entrevista com os empresários que fazem parte da minha carteira hoje na Proestado, e empresários que não fazem parte, que já fizeram ou que já tiveram algum atendimento comigo, para trazer para vocês a aplicação prática das nossas ferramentas, daquilo que eu falo aqui no canal, no dia a dia deles. Então, assim, eu já fiz uma das gravações, ela está para sair. Agora, esse empresário que eu vou conversar amanhã, eu quero trazer ele aqui para mostrar como isso foi feito, contar um pouco da história dele, de onde ele veio, onde ele chegou, como ele desenhou isso, para começar a tangibilizar cada vez mais, de forma prática, o que a consultoria faz, o que a gestão de negócio pode fazer no dia a dia de uma empresa, e principalmente, como a contabilidade estratégica pode fazer a diferença no dia a dia de vocês. Vamos falar de gestão empresarial, vamos falar de planejamento, e vamos falar muito, muito mesmo, de contabilidade estratégica, só que agora, aplicada a subsites dentro do SharePoint. Ah, e aproveitando, antes de começar o vídeo, se você gosta dos nossos conteúdos, se você vê qualidade nesse conteúdo, compartilha o material, segue a gente. Se você quer saber um pouco mais do dia a dia na prática, do que eu faço, do que os consultores fazem, segue as nossas redes sociais, Carlos Filhos Consultor, pró-resultado e resultado em foco nela, da contabilidade. Então, bora para o vídeo. Compartilhamento de informação e um modelo legal é, você tem uma empresa de prestação de serviço, tem projetos, ou você tem um cliente que faz isso, coloca como subsite os projetos do cliente. Agora, esses projetos do cliente, eles vão aparecer para mim, lá dentro da minha gestão de sites da Microsoft? Vamos dar uma olhada? Porque a gente já viu que ele me dá acesso ao Forms, ele me dá acesso a muita coisa, e ele faz a gestão do Forms dentro de um hub site. Vamos até voltar aqui, vamos ver no Forms. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui no Forms para mim. Está vendo? Teste subsite. Ele, dentro do Forms, ele já me aparece em, deixa eu confirmar se eu fiz esse teste aqui dentro da diretoria mesmo, ou dentro do Conselho de Administração, teste sub-CA. Fiz aqui, eu vou até criar outro Forms para Excel, teste CA novo, Forms para Excel. Ele criou ele aqui, vamos ver qual ambiente que ele criou lá. O Forms, ele já cria na diretoria. Então, o Forms, ele me dá dentro da diretoria. Planner, ele já me dá dentro do Conselho de Administração. Então, tem que ir conhecendo essas coisas, tá? Mas você consegue ali, pelo menos, fazer uma gestão boa disso. Vou só fazer um teste. Vamos criar uma nova pasta, teste, pasta, CA. Vamos colocar aqui dentro da pasta CA. Agora, a gente vai criar dentro da pasta CA, que está dentro de documentos, dentro de Conselho de Administração. Novo Forms para Excel. Teste, criar. Vamos ver onde ele vai criar? Diretoria. Então, o Forms, ele sempre cria aqui dentro. Vamos criar uma nova pasta de trabalho para Excel. Vamos ver onde ele colocou ela. Teste, criar. Conselho de Administração. Então, assim, Forms parece que ele cria fora. O restante, aparentemente, ele cria lá dentro. Aí, depois, a gente tem que ter que estar desenhando o Visio, documentos, app, essas coisas. Mas, entendemos aqui o conceito do subsite. Ou seja, ele te dá toda uma área separada, exceto para o Forms, e ele te dá a possibilidade de você gerenciar substruturas dentro daquele mesmo site que você trabalhou. Perfeito. E agora, e lá dentro da parte administrativa? Vamos aqui na Administração do SharePoint? Dentro de Administração, SharePoint. Vamos entender como é que ele faz aqui dentro. O que eu recomendo? Vem aqui em todos os sites, que são sites ativos, é o lugar que você vê todos os sites. Você vai ver que aqui eu não tenho um site específico de comunicação. E aí que vem a questão. A gente precisa, tem um site do canal aqui, mas esse site do canal aqui não é um site específico desse cara aqui como subsite. Na realidade, isso aqui eu mostro para vocês que é o quê? Se a gente pegar aqui, é dentro de Pesquisa Mineral, né? É proposta comercial, porque é uma área privada que gera um site específico. Se eu clicar aqui, está vendo? Ele vai mostrar os sites. Mas dentro de Pesquisa Mineral, se eu vier aqui Pesquisa Mineral, estou no geral de Pesquisa Mineral, está vendo? Se eu vier aqui e pedir para abrir o SharePoint, vocês vão ver que tem outros subsites aqui dentro. E ele não demonstra essa estrutura de administradora aqui do SharePoint. Aqui ele só me mostra os sites que estão dentro daquele site como o modelo antigo lá de área de trabalho. Desculpa, área de trabalho não. De canal privado. Tá, beleza. Fiz isso aqui. Aqui dentro eu estruturei e ele não me demonstra os sites aqui para eu poder trabalhar. Perfeito. O que a gente pode fazer para estruturar um hub site? Porque agora a gente entendeu tudo de subsite, vamos falar o contrário. Porque os subsites são pequenos sites dentro do mesmo site. O hub site é uma ideia de você associar sites. Primeiro, você registrar um site como um hub. Então, eu posso ter um hub aqui comercial. E aqui dentro eu tenho que SSMA que está dentro do hub comercial. Então, por exemplo, o hub comercial é esse daqui. Desculpa, o hub é o comercial. Ele está até aqui, está vendo? Houve uma habilitação aqui. Editar configurações do site hub. Ele te mostra algumas possibilidades. Nome, associação de um site pai. Então, vai ter um site hub dentro de um site hub. Mas aqui, o que eu quero? Se eu entro aqui no comercial, o que ele me dá? Ele me dá uma faixa de opções que não aparecia antes, que são os hubs que estão dentro desse site. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ele me mostra o comercial. Ah, Carlos, mas ele está mostrando o comercial dentro do comercial? Sim, porque ele criou um hub dentro de todo o site que está abaixo desse site. Então, desculpa, ele criou um hub que está apresentado em todo o site que está dentro desse hub. Então, o que é SSMA, o que ele faz? Se eu clicar aqui e abrir o que é SSMA, você viu que ele não tem hub aqui, mas aqui em cima ele te leva para dentro do hub comercial. Então, se eu clicar aqui, ele vai me mostrar lá dentro do hub comercial. Para que serve um hub? Confesso que eu ainda não vi grandes utilidades, além de compartilhamento de informação. Por exemplo, eu peguei o site aqui da empresa como um todo. O que eu desenharia de uma estrutura dessas, falando desse modelo? Eu poderia fazer o seguinte, eu crio um site da empresa. Dentro dele, eu crio vários pequenos sites. Dentro desses sites, eu crio vários outros subsites. E eu gerencio a informação ali dentro. Então, por exemplo, eu tenho um site que está aqui chamado... Deixa eu abrir um mind aqui para a gente poder ver. Vamos falar que eu vou criar aqui chamado empresa. Eu tenho um site aqui da empresa. Aí, debaixo dele, ele é um hub. Então, esse cara aqui vai ser um hub site. Debaixo do hub site, eu vou colocar RHIDP. Depois, eu vou colocar financeiro. Aí, eu vou colocar o comercial. Vou colocar o marketing, por exemplo. E por aí vai. E um operacional qualquer. Beleza. Um dos pontos que eu posso utilizar, eu posso criar vários subsites aqui. Subsite RH, porque tem uma parte de recursos humanos que o DP não vê. Subsite do DP. E eu posso criar canais também. Então, toda aquela gestão que a gente já sabe. Mas, o que eu posso fazer aqui, por exemplo, no operacional? Eu posso criar um subsite chamado projeto Microsoft. Eu tenho um outro projeto Google. Eu tenho um projeto Facebook. E eu tenho um projeto Amazon. São projetos AWS. AWS. Então, esses aqui são os meus projetos. Cada projeto é um subsite. E aqui também. Como que funcionaria isso aqui dentro da gestão de hub site? Eu posso vir aqui nesse subsite do RH e fazer uma divulgação de uma vaga no portal de notícias. Que eu quero que a empresa inteira saiba. Então, eu falo pelo audiência que essa publicação, ela é livre para todo mundo. Então, ela vai estar dentro do subsite. Aparecendo, por exemplo, no site do DP. Ou eu posso fazer direto no site do DP com a audiência. E falar que ele está disponível para toda empresa. Então, todo mundo vai ver ao mesmo tempo. Já tem uma publicação do RH, que é sobre um estudo, ou sobre uma demanda, ou sobre uma entrega que foi realizada. Que eu só quero que o RH faça. Então, eu faço pela audiência uma gestão aqui no RH. Então, o hub site, ele serve para você comunicar de forma mais ampla. Então, aqui hoje, o que eu estou vendo mais é utilizar ele como site da empresa. Que tem os subsites, não. Que tem os sites debaixo dele. Então, eu tenho o site hub. E embaixo, eu tenho os sites vinculados a esse site hub. Isso, como que você faz? Você vem aqui dentro do sistema. Você está no administrador. O jeito mais fácil que eu achei até agora é pelo centro de administração. Eu venho aqui e falo, a diretoria a partir de agora. Deixa eu tirar aqui, marcação. Então, a diretoria a partir de agora é um hub site. Pessoas que podem associar a esse site, você pode colocar aqui, mas vamos colocar que ele é um hub site. Atualiza, até já atualizou. É o hub site da diretoria. E eu venho nos outros sites e falo, olha, Geotecnia vai se associar a um hub site chamado diretoria. Pronto, transformei em um hub site. E esse hub site vai me dar a possibilidade de postar uma informação aqui dentro de Geotecnia, que ele vai aparecer para a diretoria e a diretoria vai ver. Ou eu poderia colocar o nome da empresa. Então, assim, a possibilidade de hub site é várias. A possibilidade de subsites é mais ainda, porque depende da sua gestão. Então, se você tem, por exemplo, uma consultoria, igual eu falei, você pode ter um site clientes, subsite para cada cliente colocar suas entregas ali dentro. Gente, entrega dentro de um SharePoint bem desenhada é mágico. Você pode ter uma ideia diferente, você pode ter projetos de clientes que você quer só organizar a informação ali dentro. É uma possibilidade. Você quer ter áreas dentro da sua empresa. Você quer ter uma estrutura de, por exemplo, uma contabilidade. E eu quero ter sites diferentes para cada... Eu quero ter um site para cada cliente e um subsite para cada departamento. É uma possibilidade. A possibilidade é muito ampla. Ah, eu tenho uma empresa, eu quero ter um site chamado, um SharePoint, uma equipe de time de projetos, que assim, é fantástica essa possibilidade. Meu time de projetos é uma equipe do Teams. E lá dentro, cada projeto do meu escritório de projetos é um subsite. Porque ali dentro eu vou gerenciar as tarefas, os projetos. Assim, tem muita possibilidade. Eu devia até mostrar isso aqui com uma visão clara disso. Mas eu acho que escritório de projetos seria essencial trabalhar com o SharePoint. Pô, você tem documentação diferente, você tem etapas de projetos diferentes, você pode ter demandas lá dentro, você pode ter muita coisa ali para você poder controlar. Então, assim, nessa estrutura geral, subsite eu acho muito mais robusto do que hub site. Hub site é mais para compartilhamento e comunicação acima. Subsite traz mais um nível de gestão, de classificação gerencial dentro da sua empresa. Então, assim, as possibilidades são amplas. Eu fiz nesse formato. O que a gente desenhou aqui, igual eu falei? Eu peguei uma área específica dentro da empresa. Falei que a partir de agora essa área teria o seu próprio site. Dentro dessa área que eu tenho, então tem uma área ali de uma prestação de serviço específica. Eu estou criando um subsite para cada cliente. E dentro desse subsite eu vou colocar tanto as páginas de conteúdo do site, como informação de documentação, de análises e questões do tipo. Como também eu vou colocar, deixa eu pegar um outro aqui que tem. Essa informação, eu vou colocar o BI do próprio site. Então, por exemplo, se eu pego aqui a área de geotecnia. Dentro de geotecnia eu vou criar um subsite para cada cliente meu que tem aqui dentro. Então, um cliente, quando o cliente entrar aqui, ele não vai vir pela geotecnia, ele vai ter o link direto. Ele vai ter o BI dele mostrando a produtividade para ele acompanhar. Ele vai ter os relatórios diários das obras para ele poder verificar as entregas que o cliente está fazendo. e ele ainda vai ter, por exemplo, uma área aqui só de QSSMA, uma área de documentação, um repositório. Eu poderia vir aqui também e falar, tá, eu quero um novo o quê? Eu quero um planner para esse cara. Então, na realidade, deixa eu vir aqui na área tradicional. Eu vou criar aqui um planner, que aqui a gente está chamando de plano, projetos e tarefas. Mostrar no site, vou criar um plano. Ótimo! O cliente pode entrar e ver documentação, ver BI e ainda ver as tarefas, o status de cada uma e ele pode alocar pessoas aqui dentro. Então, aqui eu tenho tarefas pendentes, eu tenho tarefas que já estão em planejamento, eu posso ter tarefas que estão em execução, posso ter tarefas que estão em execução. Eu tenho tarefas finalizadas, aí eu posso ter tarefas aprovadas, e aí eu posso ter assim, por exemplo, eu vou colocar tudo que eu documento aqui, faço dentro da empresa, como uma gestão de projetos. Então, aqui, vamos falar que eu estou falando aqui de uma geotecnia dentro da ângulo, eu vou falar que é o processo número X. Ele tem que estar concluído até o final de maio, beleza? Ele está sob a responsabilidade do Rafael, que pode ser o interno ou externo. Adicionei. Eu posso vir aqui dentro e começar a colocar todas as etapas. Ter o projeto em mãos. Projeto aprovado. Área liberada. Equipe mobilizada. Em produção, relatório de entrega. Gente, eu estou digitando aqui de qualquer jeito, sem acento, sem letra maiúscula, só para acelerar, tá? E por aí vai. Aqui dentro eu posso ir colocando o comentário de tudo aquilo que eu executei, posso ir marcando, olha, já fiz o projeto, a área já foi liberada, a equipe já foi mobilizada. Ah, então a equipe foi mobilizada? Por exemplo, quando eu estivesse aqui, olha, em planejamento. A equipe está mobilizada e o projeto, a área está estruturada, o projeto foi aprovado, então ele está em planejamento. Comecei a execução, quer dizer que a minha equipe foi mobilizada. E eu já estou em produção. Beleza, aí foi finalizado, eu deixo aqui. Quando eu fizer o relatório de entrega, eu movo ele para cá e aguardo a aprovação do cliente, porque ele vai aprovar o processo todo. E aqui dentro eu posso ir adicionando documentações que estão no site dessa equipe. Então eu vou pegar o site dessa equipe e vou ter documentação aqui dentro. Ah, não tem nenhuma? Ótimo, eu posso colocar, acho que eu não coloquei nenhuma documentação aqui, né? Deixa eu pegar esse SharePoint aqui, acho que é o jeito que eu estava. Site Angle, deixa ele carregar aqui, tem uns BI's. Acho que eu tirei aqui, vamos pegar aqui o conteúdo do site. Conteúdo do site, documentos, que é aquela área que eu tinha falado. O cliente pode colocar, eu carreguei alguma coisa aqui no site, o cliente pode colocar documentação ou vocês também, tá? Então, você pode deixar a disponibilidade dele e colocar. E aqui na hora que eu estou fazendo a gestão do Planner, eu posso adicionar os anexos que estão nessa equipe. Ah, ele não está me dando essa... Ah, deixa eu ver se esse Planner, ele está dentro da equipe. Eu estou achando que ele está me dando acesso aqui. Ele está me dando acesso à equipe mãe. Isso aí é um problema, tá gente? Porque ele me fala que o Planner está numa área específica, a gestão. Então, ele fala que o Planner está dentro de... Quer ver? Vamos ver esse Planner aqui. Olha, a Microsoft aí se decepciona, hein? Copiar link dessa tarefa. Vamos direto para o link dela. Dentro do Planner, ele está me falando que o Planner está na Angla América. Mas quando eu abro a documentação e eu quero adicionar um anexo da equipe, ele me abre a equipe. Quer ver? Quase certeza que ele está abrindo a equipe da geotecnia. Porque só tem General na equipe. Vamos carregar isso aqui para dentro de General. Para a gente poder ver lá e testar. Planner, abrir o Planner, adicionar anexo da equipe. Ah lá, ele mesmo. Quando eu adicionei lá, apareceu. Então, eu consigo colocar anexo, mas eu coloco anexo da equipe. Então, isso aqui é um problema. Mas, ainda assim, você pode colocar tudo isso aqui e gerenciar toda a parte de projetos. Então, assim, dá para você fazer toda a gestão de uma empresa aqui dentro, até de consultoria. Se tiver projetos mais simples, você pode criar uma aba para cada projeto. Funciona bem. Eu gosto hoje, eu uso DevOps, mas é uma questão de querer algo mais estruturado. Mas isso aqui funcionaria perfeitamente. Então, assim, a possibilidade de subsite com essas gestões, ela é muito ampla. Então, fica aqui o recado. Você pode fazer a gestão de um escritório de projetos. Você pode fazer a gestão de toda uma área de uma empresa. Você pode fazer a gestão de um departamento comercial, de projetos que você entrega para o cliente, de próprios clientes, de departamentos internos. Varia de acordo com a sua criatividade. Eu, Carlos, estou levando amanhã para um cliente para que cada... Na área comercial ou na área de produção, que a gente chama lá de engenharia, na engenharia vai ter um subprojeto para cada cliente. E aí, eu vou ter tudo dentro daquele projeto, dentro daquele cliente, e eu vou disponibilizar para ele. Quando eu estou falando de prestação de serviços, que vai ser muito amplo. Na venda de produto, talvez eu vou trabalhar de outra forma. Não vai ter subsite. Vai estar dentro da própria filial que fez a venda. Então, as possibilidades são amplas. Eu queria trazer um pouco aqui de subsite para vocês, porque eu vi como uma ótima ferramenta para gestão de projetos, tarefas, de todas as áreas de uma empresa, dá para fazer isso aqui. Dá para trabalhar com micro-segmentação dentro da empresa. Cada projeto, cada área, cada pequeno departamento pode virar agora uma estrutura dentro do SharePoint e ele pode administrar toda a sua empresa sem ter aquela comunicação que eu não gosto, que é, eu tenho o meu OneDrive, o meu Google Drive, eu compartilho com você, você compartilha com o João, o João que é o dele, compartilha comigo e com o Pedro. E aí, as pastas da empresa não são da empresa, são dos usuários. E aí, você começa a perder a capacidade de gestão dessas pastas. No mais, a gente vai ficando por aqui. Agradeço quem assistiu até agora, já deu mais de uma hora de vídeo. Espero que tenha gostado do conteúdo, espero que tenha agregado para vocês. E vocês sabem, gostou do material? Segue a gente, clica no sininho aí para poder receber o material. Vai até o nosso Instagram, Carlos Peres, consultor, pró-resultado, resultado em foco. Lá a gente tem muito material do dia a dia, vocês vão ver isso mais na parte dinâmica, da prática, de como funciona. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais desse material do Office, volta ali no nosso menu inicial do YouTube. Tem uma série muito grande, a gente está fazendo muito material sobre isso. Dá uma olhada lá, tem muita coisa de qualidade para vocês lá. Eu sou o Carlos Peres, eu vou ficando por aqui, sempre tentando trazer para vocês, na prática, um pouco mais de gestão, planejamento e muita, muita contabilidade estratégica. Fui! Fui!